Mocinhas me manda de fora Meni porco, meni e minha vaca Que panguei assim que paga visto Costa marear, mirinheiro catiga Mocinhas me manda de fora Meni porco, meni e minha vaca Que panguei assim que paga visto Costa marear, mirinheiro catiga Mocinhas me manda de fora Costa marear Mocinhas me manda de fora Minha amiga de infância já acaba aí Em mim que feio, pobre que está ali Minda pedi só das facunbanha Que panguei assim que a gente tem sonho Já te levou na minha mar na Suíça Já te levou na minha primo na França Já te levou na minha arapa na Portugal Mocinhas me manda de fora Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa Longe e grande Nenem trawa e manca ten O zento fica nele Kiranissa também Nenem trawa e caten O zento fica nele Manhã é o outro dia A misca vive em Juryaru Sem nada fazer Ai, eu tenho de dar coragem Ai, mocinhos Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa Ai, mocinhos Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa Ai, mocinhos Nostrande Cowa Éra que o po Manhã é que me entero Com tu gata Com tu gata Nostrande Cowa Nostrande Cowa Nostrande Cowa O que está na França? Nostra Nikola O que está na Suiza? Nostra Nikola La Nation Burcu? Nostra Nikola Na Portugal? Nostra Nikola Já na Espanha? Nostra Nikola Já na Holanda? Nostra Nikola Nostra Nikola